Música Vamos lá, esse é o Pana Fest, e para vocês um Pana Pitaco especial sobre o Steam Base Builder Fest Está rolando esse festival na Steam de jogos de construção de base, né? Eles chamam de Base Building Games Eu não sei se eu gosto tanto desse nome, né? Como sempre, o complexo de batizar os gêneros diferentes de jogos Eu acho que jogos de contar histórias seriam mais interessantes Mas, tudo bem, né? Não importa, não venha ao caso Tem alguns jogos aí que estão com desconto bem interessante Principalmente jogos focados nesse gameplay de construir uma base de sobreviver, né? Essa mistura um pouco de RTS com o jogo de SimCity da vida, né? A gente vê essa origem aí, né? Então, alguns dos jogos que estão aí com desconto O Valheim está com 30% de desconto Esse jogo aqui é um dos jogos mais fez sucesso, né? Está rolando esse desconto aí muito bom Então, logo, logo esse jogo deve chegar para o campesinato, né? Os campones vão poder experimentar Os devs lançaram já conteúdo novo para ele, né? Então, tem muita gente jogando ele cooperativo, né? Os gráficos são lindos E ele roda bem, né? Razoável em máquinas mais humildes, né? Ele é um open world survival craft Sobrevivência, co-op online Mundo aberto, multiplayer Muito bom, né? Para muitos foi o Game of the Year de 2021, né? Ele saiu em 2021 Segundo, nós temos o Rimworld O Rimworld é um jogo aí muito bom Feito por um desenvolvedor que se inspirou no Dwarf Fortress, né? Mas ele fez uma coisa um pouco... Ele é mais ou menos um Dwarf Fortress mais simplificado Mais mainstream É um simulador de colônia, né? Basicamente, você tem alguns colonos que caem no planeta E você tem que sobreviver e tentar reconstruir sua nave Para ir para outro planeta Normalmente, os jogos, né? As sessões de jogos de Rimworld Duram muito tempo E as histórias são incríveis, né? Como o Dwarf Fortress Perder é divertido nesse tipo de jogo, né? Ele está saindo por R$63 O preço base dele é R$80, né? E ele tem também as DLCs, tá? Então, vale a pena também para quem curte Esse é daquele tipo de jogo que você vai ficar horas e horas e horas investido nele Seguindo, nós temos o Factório Um dos primeiros jogos, né? De construção de base e automatização, né? Essa mistura aí Também uma história parecida com o do Rimworld Só que nesse caso você chega solo, né? E você tem que sobreviver no planeta Também tentar fugir Pelo menos essa ideia é básica Ele tem modos diferentes Ele tem integração Aliás, todos esses três aqui, né? Isso é uma das coisas que esses jogos de construção de base tem em comum Integração com o Workshop Para você baixar mods Inclusive, Factório Se você não comprou ele Esse preço vai ser por pouco tempo Tá? R$50 Esse jogo nunca fica em promoção Inclusive vai aumentar de preço, né? Segundo a PC Gamer Acho que depois de terminar esse evento Já vai subir o preço, tá? Aí nós temos o Subnautica O Subnautica também é um jogo aí Aí os campeões já conhecem ele mais, né? Tá com um precinho bem legal R$19 Esse aqui você também é um sobrevivente Só que é num planeta aquático E ele é em primeira pessoa, né? E esse aqui você tem que construir Sobreviver e tentar escapar E em seguida nós temos o Ark Survival Evolved Isso aqui é famoso Também tem inversão para os consoles, né? Ainda hoje é um jogo mal otimizado Mas também é um daquele tipo de jogo Que a galera ama E as histórias que são contadas sobre ele São incríveis, né? Também tá bem baratinho R$10,00 se você não tem Ele já ficou gratuito Na Epic Games Mas tá aí, né? Bagatela de R$10,00 Uma coxinha e uma coca Acho que nem isso, né? Porque hoje tá mais caro A coxinha e a coca Em seguida nós temos o Raft O Raft não tá com promoção Mas é um jogo que vale a pena também Dar uma olhada Basicamente você vai construindo É um jogo de sobrevivência, né? Uma aventura oceânica Você sozinho ou com amigos Especialmente com amigos, né? Tem que sobreviver Lutar contra os inimigos, né? Juntar as coisas e construir A sua casa flutuante, né? Então por isso que chama Raft É jangada É o nome do jogo Bem interessante O Satisfactory Eu não tenho ele aqui no Steam Eu tenho ele Na Epic Games Ele é mais ou menos um factório Só que co-op E em primeira pessoa Muito bom também Se você curte o factório O Satisfactory É uma boa pedida também Interessantíssimo Especialmente se for jogar com amigos A galera gosta bastante desse jogo Mas ele é um pouquinho pesado Tá, galera? Se você não tiver um PC muito parrudo Talvez você tenha dificuldade Tá bom? Em seguida nós temos o Dyson's Fear Program Esse aqui É um jogo chinês Ele foi feito, né? Por chineses Basicamente é um Factório também De construção De base E de simulação Ele simula Um jogo de Usando essa Esfera de Dyson Que é uma teoria De construir Um motor Que vai absorver A energia Você construir um sol Isso que é o Dyson's Fear Na física Também Bem interessante Bem competente Aliás Os devs chineses Estão aí sempre Trazendo Inovação Cada vez mais A invasão chinesa Na Steam Continua Ainda bem Aí temos o Age of Empires 2 Que não sei Ele é RTS clássico Tá aí rolando Não seria Acho que não cairia bem Assim pra A proposta do evento Mas Por que não? É um ótimo jogo Clássico Tem tanto o 2 Quanto o Definitive Edition Aí você vê aqui O Age of Empires 2 2013 E o Age of Empires 2 Definitive Edition Que tá Esse que seria o remaster Ele tá Em promosso Tá mais em conta Do que o original Vai entender Em seguida Temos Oxygen Not Included Também Um outro jogo De exploração De colônia Dentro de uma rocha Alienígena Você tem que sobreviver Com a galera Que te acompanhou Então Esse Ele seria um jogo De sobrevivência De camadas Você vai cavando Cada vez mais E também Como todo tipo De jogo de sobrevivência Às vezes Não é só Vencer Às vezes A história Do que acontece Durante Do seu playthrough É mais interessante E por fim Temos os Cities Skylines Que hoje em dia Tomou o trono Sem dúvida Do Sin City Ainda mais depois Que a EA Flopou A série Hoje em dia O Cities Skylines Tomou esse lugar Então se você quer ser O designer De uma cidade Gosta daquele gameplay De construir Modificar as cidades O Cities Skylines É uma boa pedida Só tem aquela coisa ruim A Paradox Vindo uma empresa De mandar um monte De DLC E ele Taca DLC Joga o joguinho O jogo está barato Mas compra o DLC Então Tem aí Alguns Desses jogos Bom Um desconto Legal Vale a pena Dar uma olhada O Subnautica O 2 O Below Zero Também está Com preço legal A gente teve O lançamento Do principal Um dos mais influentes Jogos Esse jogo É um dos mais Influentes Influenciou Sei lá Desde Minecraft Até Reward Até todo tipo De jogo Possível Feito E agora Saiu a versão Para o Steam Esse jogo Dá para você jogar Ele free Se você baixar Ele no site Ele sempre foi Freeware Mas agora Eles lançaram Também uma versão Melhorada Graficamente Mais simplificada Casualizada Para que a galera Possa ter essa experiência De jogar Explorar O Dwarf Fortress Na Steam Ele está com preço 80 reais Foi lançado Mês passado Muito bom Além disso Temos a Against the Storm É uma pegada De Um roguelite Construtor De cidades Onde É um mundo Onde chove Sem parar E Você tem que Eu fiz Uma espiadinha Dele Inclusive Foi uma espiadinha Patrocinada Se não me engano E é um jogo Interessante Por esse aspecto É um mundo De mudança Climática Que você tem Que tomar conta O Falau De 76 Com o precinho Também Quem não jogou Ah meu Deus Mas o Falau Já passaram-se anos É igual Mesmo o caso Do Ezio Passaram-se anos O que tinha de problema Já resolveram Se você nunca jogou Recomendo Ele vive entrando Em promos Tem no Game Pass Para você testar Teste o jogo Depois fale O que você acha Então Para quem é fã Do Universo Fallout Com a possibilidade De jogar co-op Esse jogo É bem interessante Então é isso São alguns dos Tem alguns dos jogos Com essas promoções Jogos bem diferentes Do que a galera Está acostumada Não é aquele joguinho De anda para frente Atira Então exige um pouquinho Mais De capacidade intelectual Mas com certeza Você vai ser recompensado Se você investir Num desses jogos Beleza galera Então é isso Mais um poda pitaco Dando uma dica Para vocês Essa promoção Vai até o dia 30 de janeiro Do dia 23 Dia 30 Não deixe de dar uma olhada E ver os jogos E tem demo Para você baixar Também Isso é sempre legal No Steam Muito bom Tem os jogos free Bastante jogo free Isso é tudo sem grana Tem um monte de jogo free Para você dar uma olhada E as demos Também Para você testar Os jogos Você testar E ver Eles colocam O Red Alert Como demo free Também Esse clã folk Eu vi coisas boas Dele Parecido Também Inspirado No Rimworld Mas uma pegada Mais medieval Voltando Fazendo um ciclo E voltando Para o Dwarf Forces Tem muita coisa É um dos gêneros Mais interessantes A ter surgido Nos últimos anos Como sempre Acalme-se Camponas Uma hora Chega No Campesinato Demora um pouquinho Primeiro A inovação Sempre no PC A fonte De onde tudo vem Mas depois Esses jogos Acabam chegando No Campesinato E os campanos Nossa que jogo incrível Uau Pois é Camponas É isso aí Como sempre Ficando por aqui Eu sou o Cristiano Guião Também conhecido como Panda dos Games Muito obrigado pela audiência Esse foi mais um Panda Pitaco Falou Até o próximo vídeo Beijo do Panda Bambu Life É nóis Tchau 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.